Olá pessoal pessoal, eu já trabalhei como mudança aqui no Japão apesar de eu como deficiente físico da perna direita né na época eu não usava muletas né e sim só andava mancando né mas é eu trabalhei como fazer a mudança no Japão no Japão inteiro como uma uma vagoncha né como essa aqui uma vagoncha como esta e um caminhãozinho um caminhão baú né tinha um caminhão baú e eu corria para lá e para cá ia para Osaka, Totigi, Ibaraki, Hyogo, Kyoto, para aqueles lá do Nara, Miekin, ficava rodando para lá e para cá teve uma mudança que eu fui fazer lá em, foi em Osaka, a cidade era Kadoma, levei uma mudança aqui de Aitken até Kadoma, Osaka, aí cheguei lá, a pessoa deixou a, era um apartamento no segundo andar, era Leo Palace, era uma, era uma, de uma, de uma moça né, uma moça era solteira, ela, ela tava trabalhando e ela deixou a chave debaixo do tapete da, da porta né, quer dizer, é para mim levar a mudança dela, porque ela mudou para Osaka né, então eu levei daqui de, de Aitken até Osaka Kadoma, onde ela mudou, e ela disse para mim por telefone que deixou a chave do, do apartamento dela, do Leo Palace debaixo do tapete, do número que tal, do endereço tudo né, aí quer dizer, chegando lá eu tenho que fazer, eu tenho que levar as coisas lá para cima, como eu não tinha ajudante né, eu fazia a mudança sozinho né, lógico que, eu levei a, todas as mudanças dela, a guarda-roupa, a penteadeira, aqueles armarinhos né, é, porta-sapatos, é, como fala, é, geladeira, televisão, uma televisão grande também, precisa de fogão, nossa era bastante coisa dentro de um caminhãozinho bom né, aí, puxa vida, é, é, como ela trabalhava, morava no segundo andar, aí é uma geladeira imensa, você precisa ver que é aquela, aquela geladeira grande né, como que eu vou fazer para, para levar essa geladeira lá em cima, como eu trabalhava sozinho, eu não tinha ajudante né, e eu me quebrava o galho, dessa forma mesmo, sozinho, aí eu cheguei lá e fui colocando, fui colocando as coisas pequenininhas, deixei a geladeira do lado, eu mesmo, desci a geladeira sozinha do, do, do caminhão, imagina só, escorando a geladeira sozinha, nos braços, aí deixei a geladeira do lado da escada, deixei a geladeira por último, puxa, como que eu vou subir essa geladeira sozinha, caramba, espero ela, ou porque eu já tinha que voltar para pegar outra mudança, assim, aí de quem, ou, 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 pedir para alguém me ajudar, não parecia ninguém para me ajudar, aí fazer o que, vou, 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 vou levar essa geladeira sozinha lá para cima, aí eu peguei essa geladeira de, bem alta né, aí coloquei ela, vindo, é, inclinei ela assim, com um pé, é, um pé, é, um pé, coloquei num degrau da escada, aí fui subindo ela assim, ó, fui subindo ela assim, de degrau por degrau, de degrau por degrau, até subir lá em cima, gente, essa geladeira, com, com aquele, com o risco da geladeira cair para trás e cair por cima de mim também, subi até lá em cima, mas eu consegui subir, aí, é, coloquei a geladeira para cima, dentro do apartamento, fechei o apartamento dela e joguei a chave no, 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 na caixinha de postagem, né, e, e, e vim embora, né, porque ela, ela já tinha pagado, já tinha deixado pago, né, a mudança, né, na conta do, do banco, né, então, não teve, não teve, não teve, não precisou, não precisou esperar ela chegar para mim pagar, né, é, foi um, esse aqui foi uma, uma mudança bem, bem, bem difícil, é, uma das mudanças que eu mais sofri foi essa, lá de Osaka Kadomashi, subir, subir com a mudança lá para cima, o resto foi tudo, no, coisas normais, né, é, a própria pessoa, é, que pedia para fazer a mudança, ela mesmo, é, não precisava, é, do, do, do ajudante, lógico que, quem, quem trabalha com mudança, precisa, precisa ter seu ajudante, né, para não incomodar a, a pessoa, o cliente, né, que, que pede para fazer a mudança, mas, no meu caso, na época, né, eu trabalhava sozinho, e, 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 e eu ficava contando com a pessoa para me ajudar, né, mas, dentro desse contexto aí, a gente fica, assim, pode ser que a pessoa ajuda, pode ser que não, né, não pode ficar contando com a, com a, com a, com a sorte, é, né, e, e, e eu conheci o Japão, bastante o Japão, fazendo esse tipo de mudança, fazia, é, aquele translado, né, que fala, a palavra translado em português, é, é, levar a pessoa para o aeroporto, trazer, né, com malas, é, enchia a vagoncha de, de, malas, ou, às vezes, ia buscar a pessoa que vinha do Brasil, né, é, de outro país, né, é, colocava dentro da vagoncha, as malas, ou, às vezes, é, com caminhãozinho, também, não, eu ia buscar as, as pessoas no aeroporto, porque, era, bastante malas, também, então, já aconteceu, e, é, de eu fazer esse trabalho, aqui também, é, vocês nem imaginavam, né, viu, deficiente fazendo, é, mudança, hoje, eu acho que eu não consigo fazer mais, é, mudanças, porque, como eu tô com o corpo mais debilitado, é, preciso de cadeira de roda, e eu preciso, é, com duas boletas, né, hoje, pra fazer, pra repetir as mesmas cenas que eu fazia, subia seis, sete andares com mudanças, é, mesmo, que seja, é, com o maior sacrifício, subindo as escadas, é, com a mão esquerda, escorando no corrimão, né, até subir, até, até, até o último, o último andar, onde as pessoas iam se mudar, né, é, hoje, eu não consigo fazer mais, esse, 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 esse ato, né, é, essa ação, eu não consigo mais, se eu for pra trabalhar com mudança, só se for pra fazer com mudança, dirigindo, né, pra se eu for dirigir, e eu, e uma pessoa auxiliar, estiver me acompanhando, aí, essa pessoa fazer pra mim, ou eu só pegar as coisas, é, mais leves, aí, quem sabe, né, um dia, mas eu gostei da época de trabalhar com mudança, por, 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 tá, rodava o Japão inteiro, né, ficava rodando, é, os lugares onde a gente não conhecia, né, é, quer dizer, conheci bastante fazendo as mudanças, né, no Japão, foi, foi, foi muito bom, nessa época, então, pensava que eu só, de terno e gravata, é, é, o doutor, as pessoas me chamam de doutor, para de chamar de doutor, tem gente que chama de doutor, mas, é, olha, olha o que eu fazia, fazia mudanças, pião, pô, só pião, ou, né, pião, sem, tem a sensação de ficar só, sentado na, na mesa, não, pião também, sou ainda pião, né, é, no Japão, é, então, é isso aí, para quem não sabe, trabalhei com mudança, é, 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 é isso aí, gente, um abraço para vocês, bom dia, Yoroshiku.